Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para mais uma análise de fechamento do mercado da B3? Hoje, dia 24 de maio de 2023. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. Dá essa força aí pra gente. Bora para a análise. Toca a vinheta! Tchau, tchau. Hoje então tivemos um mercado que começou até bem, mas depois acabou, morreu. Vamos ver o que aconteceu nesse mercadinho hoje? Então nós temos aqui um índice que deu uma movimentação linda de queda hoje, dando uma ótima oportunidade de venda. Veio, testou o VWAP mais uma vez e veio rompendo aí pra baixo, onde bateu no nosso cluster. Fizemos parcial, bateu no VWAP, retornou pra cluster e fez o fundo aqui abaixo de cluster. Veio retornando pra VWAP e retirou a gente do mercado. E aí ele veio, trabalhou nessa região de VWAP, rompeu o cluster mais uma vez aí pra baixo. Trabalhou a zona da mínima, voltou um pouco, ficou sobre as forças aí de cluster, né? Trabalhando um pouquinho nessa força de cluster. Volta pra região da mínima e retorna cluster e VWAP adentro, aonde encerra o dia. Praticamente nada a ser feito, operação linda a ser feita, foram essas aqui do dia, né? Principalmente essa aqui que deu esse volume todo, né? Então foi dando pra guiar bem, né? Nesse pedaço aqui do dia, ó. Foi dando pra guiar bem aí um operacionalzinho bacana. Mas no restante do dia, infelizmente, o índice não deu mais nada, né? E olha que eu tinha alavancado bem, mas infelizmente ele retornou e tirou no preço de proteção que eu já estava, né? Já tinha realizado a parcial e me retirou ali com o restante dos contratos na hora que ele retornou pra VWAP. Vamos lá então para dólar. Dólar também, né? Deu um movimento de baixa lindo, onde deu um operacional lindo aí nessa venda, né? Veio aqui, bateu no nosso cluster, deu parcial, voltou a cair. Caiu forte aí, deu uma repicadinha tentando retornar, né? Pegando ali próximas regiões de cluster. Volta a fazer a mínima novamente. E aí ele retorna no movimento forte de compra. Esse movimento forte de compra ele retorna rompendo o cluster, né? E tirando a gente da operação da venda. Mas ele retorna aí rompendo o cluster, rompendo o VWAP, fazendo uma maximazinha que trabalha aqui na região, né? Que é a proximidade aqui, né? Aqui a gente está tendo o cluster bem aqui, né? Então trabalhou essa região de cluster aí. Retornou pro cluster de baixo. Trabalhou na região de cluster. Voltou pro cluster, pra proximidade do cluster de cima. Ficou ali trabalhando na região e morreu dentro de cluster, ok? Então ficou um dia bem amarrado, né? No restante aí. Mas, dólar deu uma oportunidadezinha de entrada aqui, né? E deu uma oportunidade de entrada aqui assim que tirou. Só que deu a oportunidade só de parcial e depois tirando a defesa, né? Porque bateu em cluster, aí tirou o parcial. E depois ele retornou logo em loguinho. E já bateu aí na defesa e acabou, tirou, né? Mas então foi isso que temos para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham saído lucrativos no mercado, tal como eu saí. Um abração pra vocês. Lembrando que 10 horas da noite nós temos uma aula saindo ao vivo no nosso canal. Não fique de fora dessa. Um abração pra vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.